Salve galera, bem-vindos a Boituba, a gente tá aqui ó, na queda livre paraquedismo, eu sou o Dimas, vou saltar com a Tuane, muito maluca, tinha tanta coisa pra fazer hoje, vem saltar de paraquedas, mulher maluca, vai perder o Faustão, Tuane, hoje é domingo, vai ter futebol hoje, vai perder tudo? Aí galera, ela veio fazer um negócio muito mais legal do que você, que ficou o dia inteiro em casa, hoje na televisão, jogando videogame, lá de paraquedas, cuidado pra não viciar, que é pior que cachaça, isso aqui, vicia mesmo, negócio é da hora, a gente tá nervosa? Um pouquinho, um pouquinho, sem a sinceridade, mostra a mão aí, deixa eu ver se tá tremendo, tá tremendo quase nada, tá super tranquilo. E aí 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 E aí